Ter sucesso no mundo da arte muitas vezes não envolve apenas talento, mas também a capacidade de se criticar com precisão. Ali a Libra em Seyã, como uma das estrelas em ascensão no mundo da televisão turca nos últimos anos, tem dificuldades em manter este equilíbrio. Seyã, que não ouve as vozes que o criticam e se depara constantemente com elogios irrealistas, não consegue perceber o quanto esta situação o prejudica. Infelizmente, tais elogios levam-no para trás em vez de o melhorar. Número o brilho ofuscante do louvor. Elogiar um artista pode ser um método eficaz para aumentar a sua motivação e reforçar a sua autoconfiança. No entanto, se estes elogios não forem realistas, podem levar a pessoa a uma ilusão. Ali a Libra em Seyã tem recebido elogios excessivos de muitos fãs e meios de comunicação social ultimamente. Estes elogios fazem com que ignora as deficiências da sua arte e deixe de perceber as áreas que precisam de ser melhoradas. No mundo da arte, especialmente na indústria televisiva, a popularidade de um artista pode crescer rapidamente. No entanto, por detrás deste aumento está o facto de o artista se dever renovar constantemente e estar aberto à crítica. Embora Seyã seja descrito como perfeito por muitos dos seus fãs, esta caracterização pode prejudicar o seu verdadeiro potencial. Ser visto como perfeito torna difícil admitir os próprios erros, o que pode prejudicar a carreira a longo prazo. Número a importância da crítica e do desenvolvimento Para que Ali a Libra em Seyã faça progressos reais na sua carreira, aqueles que o elogiam constantemente precisam de reconsiderar a sua atitude. Porque o verdadeiro desenvolvimento de um artista só é possível com uma crítica construtiva. A crítica permite ao artista ver as suas fragilidades e aperfeiçoar-se nesses aspectos. Se Seyã continuar a fugir destas críticas, a qualidade da sua arte poderá diminuir a longo prazo, o que poderá causar danos irreversíveis na sua carreira. Com o tempo, um artista rodeado de elogios e realistas perde a capacidade de aceitar críticas. Neste caso, o risco que Ali a Libra em Seyã enfrenta é a tendência para ignorar os seus próprios erros. Isto pode atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Porque um artista só pode progredir verdadeiramente quando o consegue a criticar-se e aprender com os seus erros. Número a encruzilhada de Ali a Libra em Seyã. O ponto que Ali a Libra em Seyã alcançou na sua carreira marca para ele e uma encruzilhada. O estará aberto a críticas e aperfeiçoar-se-á constantemente, ou continuará a ser influenciado pelos elogios e realistas que o rodeiam. Se ele escolher o segundo caminho, isso afetará negativamente a sua carreira. Porque o talento por si só não é suficiente para alcançar um sucesso duradouro no mundo da arte. Ao mesmo tempo, é também necessária a capacidade de aceitar críticas e de se renovar de acordo com essas críticas. Se Seyã quiser manter o potencial que demonstrou no início da sua carreira, deve ver a verdade por detrás dos elogios das pessoas que o rodeiam e compreender onde é que esses elogios o estão a levar. Caso contrário, poderá passar por uma estagnação na sua carreira sem descobrir o seu verdadeiro talento e potencial. Número O Caminho do Desenvolvimento Enfrentar a Realidade Encarar a verdade é o passo mais importante que o artista deve dar para melhorar. Ali a Libra em Seyã deve também enfrentar esta realidade e questionar as intenções daqueles que o elogiam constantemente. Porque elogios e realistas podem fazer com que o artista se engane e fracasse a longo prazo. Ali a Libra em Seyã mostrou que tem um grande potencial com os sucessos que alcançou desde muito jovem. No entanto, para manter este potencial e conquistar um lugar permanente na carreira, deve aprender a aceitar os seus próprios erros. Porque o maior perigo para um artista é não conseguir ver os seus próprios erros. Número Conclusão Em síntese, os elogios e realistas feitos ali Libra em Seyã não ajudam em nada a sua carreira. Pelo contrário, estes elogios impedem-no de perceber as deficiências da sua arte e obrigam-no a viver no mundo de ilusão. Se Seyã conseguir enfrentar críticas reais e melhorar de acordo com essas críticas, poderá alcançar um sucesso muito maior na sua carreira. No entanto, se continuar a ignorar estas críticas, será inevitável que experimente uma pausa na sua carreira. Neste ponto importante da sua carreira, ali a Libra em Seyã tem de questionar o realismo dos elogios à sua volta e ousar enfrentar críticas reais. Só assim ele poderá alcançar um sucesso duradouro tanto na sua arte como na sua carreira. Viver num mundo rodeado de elogios e realistas não traz qualquer benefício a nenhum artista, pelo contrário, leva tudo para trás. Assim, seria a melhor forma de ali o Libra em Seyã enfrentar críticas reais e melhorar-se de acordo com essas críticas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto